Música Esse dia chegou Dia 7 Ele sofreu um acidente Protegeram a sociedade Ontem Ele não resistiu aos ferimentos Todo esse tempo, ele esteve lutando Contra a morte Para resistir Para trabalhar mais tempo para a sociedade Mas infelizmente Mas infelizmente Ele veio a falecer No decorrência Dos ferimentos Portanto A partir de agora Demoragem ao Ismael Bussaud Policial militar A partir de agora Um minuto Um minuto de silêncio E a gente vai acionar A sirene Na viatura Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Aplausos